Zé, tá na escuta, Zé. Dá esse tempo de olhar, ver o peixe e lançar. Valeu! Vem pra esquerda, igreja! Música 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 Mas acabou aquilo, acabou aquela emoção, ele já pensa no próximo passo e ele quer o tempo todo, ele senta num lugar como esse e olha para o outro lado do continente, ele quer sair da ilha, então ele se entrega às paixões. Não é nem um pouco racional nesse momento, na hora de se entregar nas paixões e por isso foi ameaçado de morte em desterro e é por isso que ele está aqui. Eu sou da equipe de direção de arte, integrante da usina da Alegria Planetária, que está desenvolvendo toda a concepção e realização da direção de arte associada a vagaluzes. A usina é um atelho compartilhado de alguns artistas que residem em Cotia e que se uniram para desenvolver criações a partir do aproveitamento de materiais já existentes. A gente veio, visitou todos os espaços e a partir dessa visita fez um memorial de todo esse espaço, das condições em que eles se apresentavam e as solicitações que o filme pedia. E aí a partir disso com a UFSC a gente chegou a um consenso do que poderia ser feito e o que não poderia ser feito, porque tudo precisa ser preservado, precisa ser mantido no estado original. Então uma das grandes preocupações da equipe foi essa, resolver questões estéticas e de organização desses sets do filme dentro desses limites que esse memorial nos conduzia. Muitas cenas foram criadas para espaços já existentes, a ideia de clausura que o filme todo conta tem diretamente a ver com esse local, onde diversos fatos históricos já ocorreram, onde situações de clausura, de aprisionamento já ocorreram também. A gente recebeu da Sandra um briefing da história e aí falava de clausuras e liberdades, né? E aí quando a gente visitou o quarto da Ana veio a ideia de uma cama suspensa e a gente pensou em várias soluções para fazer essa cama. E o resultado ficou excelente, porque tem os símbolos ali, né? A corda amarrando a cama e ao mesmo tempo a leveza dessa cama no espaço, que é um espaço de paredes muito altas, grossas, sujas e frias ao mesmo tempo. E cria um contraponto de leveza e peso, de liberdade e prisão. E aí, som? Tá legal? É, os passadinhos. Hã? Sou Matheus. Fernanda. Eu sou a Fernanda Rosa e nós somos do grupo musical Acorda em Si, de Florianópolis e vamos participar de duas cenas no filme. A gente vai participar da cena do velório e da jaqueira. E da jaqueira, é isso. E é a primeira vez que a gente faz esse tipo de coisa. É, tá sendo uma grande oportunidade pra gente. A gente tá muito contente de estar aqui. Corta! E você! Depois vai dar saudade, né? Todo mundo quer que acabe, mas vai dar uma saudade depois. Eu acho que é isso aí. E aí, 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 eu acho que é isso aí. Pessoas se orgulham de possuir objetos, saberes, maridos, filhos e outros animais. Eu não tenho coisa alguma. Eu, por minha vez, sou incapaz, nula, livre e nada mais.